Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 24 de agosto. Vai ser lançado hoje um novo plano para o setor do agronegócio. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. O nome desse novo plano é Plano Agro Mais. Ele vai ser lançado a partir das 11 horas aqui no Palácio do Planalto, no Salão Nobre. Esse plano inclui uma série de medidas para reduzir a burocracia das normas e dos processos do Ministério da Agricultura e assim melhorar a competitividade do agronegócio brasileiro, que já é um dos mais competitivos do mundo. A região do Mato Piba, que inclui Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é uma das regiões que produzem soja mais competitivas do mundo. A cadeia do agronegócio também é responsável por quase um terço do produto interno bruto brasileiro e por quase 40% dos empregos gerados no país. Vão estar presentes no lançamento o presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Lembrando que a TVNBR transmite esse evento ao vivo a partir das 11 horas. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom, e o programa ABC do BNDES liberou 2 bilhões de reais em crédito no ano safra 2015-2016. Os recursos foram destinados ao uso de tecnologias de baixa emissão de carbono. Em comparação com o ciclo anterior, o valor médio dos contratos aumentou 34%. O programa lançado em 2010 promove a sustentabilidade da agropecuária brasileira e já investiu mais de 13 bilhões de reais em contratos com produtores rurais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai hoje à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta do teto para os gastos públicos. Ontem, Meirelles começou uma rodada de reuniões com deputados para esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Segundo o ministro, a proposta de emenda à Constituição é o primeiro mecanismo das últimas décadas para um controle efetivo das despesas públicas do país. Enfatizamos a todos ser fundamental para que, com a confiança da sociedade brasileira de que as contas públicas estão sob controle, de que o Estado brasileiro, no futuro, será capaz de pagar suas contas, de que é solvente, porque controlamos as despesas públicas num momento crucial, quando a economia está caindo e, portanto, isso é absolutamente necessário. Nós vamos voltar a ter condições de voltar o crescimento, de ter a confiança sendo restaurada, de fazer com que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a renda aumentando e a inflação passe a cair. Nas últimas duas semanas, os olhos do mundo estavam nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E para garantir a transmissão do evento e também o bom funcionamento da rede de celulares, a Agência Nacional de Telecomunicações acompanhou tudo de perto. Foram quase 62 mil horas de transmissão pela TV que chegaram a casa de cerca de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o planeta. E para garantir a qualidade nas imagens e nos serviços de telecomunicações, a atuação da Anatel foi fundamental. Garantir que as empresas que viessem, os repórteres que vieram atuar no Brasil, tivessem o seu equipamento utilizado de forma limpa, o seu sinal limpo, acomodado no espectro. E que para o usuário, a garantia de que o serviço celular funcionasse, falasse, pudesse utilizar a rede de dados, fotografar, enviar de forma tranquila, sem condicionamento. Já quem foi ao Rio assistir aos jogos, não deixou de lado o celular. Nas redes de telefonia móvel, o tráfego foi 10 vezes maior do que na Copa do Mundo em 2014. Foram 30 milhões de chamadas de voz, 486 milhões de fotos enviadas e recebidas durante o evento. Mas para que o serviço de internet e telefonia celular funcionasse sem risco, foram feitos investimentos. Nós tivemos mais de 320 infraestruturas instaladas, nos locais de maior concentração das Olimpíadas, além também de ampliações das redes já existentes. E uma das principais atrações durante os Jogos Olímpicos, a Casa Brasil, recebeu mais de 270 mil visitantes. Quem passou pelo espaço lá no Boulevard Olímpico, no Pirmauá, entre 4 e 21 de agosto, pôde aproveitar os 16 espaços de atividades interativas, esportes, exposições culturais e negócios. 78% dos visitantes eram do estado do Rio de Janeiro, 20% de outros estados e 2% de outros países. A Casa Brasil foi avaliada como ótima por 97% dos entrevistados. 49,19% dos que visitaram outras casas consideram o espaço brasileiro o melhor. E o Rio de Janeiro continua em clima olímpico. A Casa Brasil, por exemplo, segue aberta até o final dos Jogos Paralímpicos. Os moradores e turistas continuam aproveitando as instalações dos bulevares, espaços criados para a interação e também para acompanhar as partidas. O movimento segue intenso. A expectativa é que continue assim. Afinal, dia 7 de setembro, começam os Jogos Paralímpicos. Prepare a sua torcida! Faltam 14 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho